Danilo, quem te deu um programa? Também deram um programa? Não, ninguém não deu nada. Você não sabe como foi difícil chegar aqui e manter. Hoje você percebe, as pessoas olham pra você e falam Nossa, mas quem te deu um contrato com a Santander? Eu percebo, mas eu evitei muita coisa antes do vídeo da Águia. Eu peguei meu HD, que é a mente, formatei tudo aquilo que eu chamava de correto até naquele momento e deletei sem salvar aquilo aqui em espaço algum. Eu entendi que eu tava rodeado de pardais e que Águia não voa com pardais, eu sou uma Águia. E eu deletando aquelas pessoas que mais me sugavam do que me contribuía, eu deletei quase todo tipo de perguntas como essa. O cara não vai virar pra mim e falar assim, pô, quem te colocou lá? O cara que realmente caminha comigo, ele sabe exatamente de onde eu vim. E sabendo de onde eu vim, ele vai falar, esse cara demorou ele chegar até aí. Ele não tá aí por uma casa. E aí quando hoje alguém me faz uma pergunta dessa numa rede social, eu rapidamente vou bloquear aquela pessoa, ela não me conhece. Você não tem tempo pra perder. Não, eu não tenho tempo pra investir em pardal, pra perder com pardal. Águia voa com águia.